No último capítulo, a Moreira, sem medo, volta para a Dolise para resolver as últimas coisas antes do ataque a pau caído. E ele recebe, finalmente, uma carta falando que a sugestão dele do Mundo Novo, que é um dos guerrilheiros, de virar o novo responsável por Dolise, foi aceita. Então, a partir daquele momento, o Mundo Novo é responsável por aquele lugar. E, então, ele volta a ser comandante. Então, ele chama o Mundo Novo e fala, olha, você vai ficar responsável por aqui? O Mundo Novo fica, porque eu, né? Por que falar isso dele? Não, porque eu sugeri. O Mundo Novo fica realmente surpreso de, você sugeriu para eu ficar com esse cargo? Porque os dois não se bicavam, assim, eles tinham linhas filosóficas totalmente diferentes. O Mundo Novo achava que o Sem Medo era intelectual demais, não sabia como eram as coisas de verdade. E o Sem Medo via, assim, esse menino tem futuro, ainda não está com as ideias muito certas, mas é preciso uma pessoa igual ele aqui nesse momento. Então, existe um pouco essa reconciliação entre os dois. Ele vai se preparar para ir para a guerra e Andina vai atrás dele e se declara para ele apaixonada e ele fica, não, não. Apesar dos dois passarem a noite novamente juntos, ele fica, eu não posso ficar com você, você ainda ama o João, eu sei. Sei que, no fundo, você gosta dele. E ele fala, não, eu e você somos perfeitos uns para os outros. Assim, nós dois gostamos desse jogo de dominação. E ele, não, mas você seria dominado. Ela, não me importo. Você vai passar bastante tempo longe, eu consigo viver independente. Você também não ficaria com os filmes de mim, poderia viver sua vida sem se sentir preso. Ele fica, não, não dá certo. E ele vai lá para a guerra. Então, quando ele encontra com o João, o João ainda está totalmente grosso com ele. E ele, sem medo, fala, olha, eu voltei como comandante, né, você agora tem o seu cargo de comissário novamente, só que eu vou ser transferido assim que acabar tudo isso. Então, o cargo vai voltar para você, então eu vou deixar você responsável por isso. Então, o título de comandante é meu, mas quem vai estar agindo como um comandante de fato vai ser você, ok? Eu tiro esse voto de confiança. E as coisas parecem que estão melhorando entre os dois. Então, tem toda aquela parte de preparação dos planos e botar ele em ordem para atacarem o pau caído. Então, está tudo certo. Começa o ataque. Só que, em vez de dar a largada para os outros guerrilheiros atacarem, o João, ele simplesmente pula na linha de frente. Assim, ele pula e o, sem medo, vê que está chegando um monte de inimigos. Fala, esse cara está louco. Ele vai morrer. E ele percebe que, na verdade, o que o João está fazendo é querer copiar o que ele, sem medo, fez há muitos anos atrás. Então, como se falar, se eu vou ser o novo comandante, então eu tenho que mostrar que eu sou tão valente quanto você. Ele fica, não, não, vai fazer caca. Nisso, o Lutamos, que era um dos guerrilheiros, ele corre, assim, para tentar salvar o João, mas morre no caminho, um tiro na cabeça. E o sem medo que dá a largada para todos os guerrilheiros irem atacar. Aí, nisso que eles estão indo atacar, o próprio sem medo, ele recebe um monte de tiros no estômago, cai. O João vê aquilo, corre em direção a ele. E o sem medo fala, vai, vai, você é o comandante, você tem que manter agora a guerra. Então, eles atacam lá para o Caíro, conseguem conquistar o território. E aí, o João vai chorando para o sem medo. Tem um médico tentando, mas ele vê que aquela hemorragia é grande demais e não tem como controlar, não tem como costurar. E o sem medo está calmo. Assim, ele não está com medo da morte naquele momento. E aí, ele começa a se sentir feliz. E a primeira coisa que ele fala é, João, a Undina te ama. Volta para lá atrás dela. Ela ama você, vocês vão ficar juntos. E o João está assim, isso não importa, agora no momento ele acredita em mim. E um dos operários, daquele dia que você foi e resolveu dar o dinheiro, ele veio falar comigo e disse que ele quer fazer parte da guerrilha. Então, olha só os frutos que a gente está colhendo. Finalmente, a classe operária está se juntando para a gente. Isso é uma vitória enorme. Nós vamos conseguir realmente unificar a Angola. E nisso ele morre. No que ele morre, os portugueses, eles começam a atacar morteiros nos guerrilheiros. E eles ficam, temos que fugir. Então, falam, pega o corpo do sem medo e do lutamos, vamos embora. E o João, ele se recusa, ele fala, não. A vida do sem medo era aqui no Mayombe. E a única coisa que eu posso fazer nesse momento para honrar ele é deixar ele enterrado aqui. E eles falam, não, a gente não tem tempo, não temos como cavar algo aqui. Ele fala, olha, vamos cavar com punhal, com a mão, o que for. Mas eu não vou embora até o sem medo ser enterrado aqui. Então, eles enterram sem medo e lutamos naquele lugar. E fogem dos morteiros para, mais para frente, acabarem revidando. Assim, o livro termina com foco no último personagem, que é o comissário. Pela primeira vez ele vai aparecer falando. O narrador sou eu, o comissário político. A morte de sem medo constituiu para mim a mudança de pele dos 25 anos, a metamorfose. Dolorosa, como toda metamorfose. Só me apercebi do que perdera, talvez o meu reflexo 10 anos projetado à frente, quando o inevitável se deu. Sem medo resolveu o seu problema fundamental. Para se manter ele próprio, teria de ficar ali, no Mayombe. Terá nascido demasiado cedo ou demasiadamente tarde? Em todo o caso, fora do seu tempo, como qualquer herói de tragédia. Eu evoluo e construo uma nova pele. Há os que precisam descrever para despir a pele que lhes não cabe já. Outros mudam de país. Outros de amante. Outros de nome ou de penteado. Eu perdi o amigo. Do coração do Bié, a mil quilômetros do Mayombe, depois de uma marcha de um mês, rodeado de amigos novos, onde vira ocupar o lugar que ele não ocupou, contemplo o passado e o futuro. E vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. É, no entanto, ela que marca o avanço no tempo. Penso, como ele, que a fronteira entre a verdade e a mentira é um caminho no deserto. Os homens dividem-se dos dois lados da fronteira. Quantos há que sabem onde se encontra esse caminho de areia no meio da areia? Existem, no entanto, e eu sou um deles. Sem medo também o sabia, mas insistia em que era um caminho no deserto. Por isso se ria dos que diziam que era um trilho cortando, nítido, o verde do Mayombe. Hoje sei que não há trilhos amarelos no meio do verde. Tal é o destino de Ogum, o prometeu africano. Dessa forma, o livro termina com esse ponto de esperança de que todas as tribos, no final, vão acabar se juntando para formar essa Angola unificada. Infelizmente, na vida real, não foi assim. Pepetela, quando escreveu esse livro, ele tinha essa esperança, mas, depois da guerra, ele teve a desilusão de ver que os problemas internos continuavam, o que culminou em várias guerras civis, por causa do tribalismo. Mas, toda essa história, seja das intrigas internas, mas dessa exposição de soldados, não como heróis, mas como pessoas com falhas, sonhos, desejos, foi muito bem feita nesse livro. Pessoalmente, é um dos meus favoritos das últimas listas do vestibular. E eu espero, realmente, que vocês também tenham gostado. Leiam. É uma leitura relativamente tranquila, apesar das palavras serem um pouco diferentes, mas, para isso, eu tenho o glossário. E, sim, então, existe uma poesia muito bonita, existe essa questão política muito forte, e, realmente, espero que vocês gostem. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma